Bom, vamos dar início então ao nosso curso preparatório, serão 64 temas e o primeiro tema dessa longa jornada é o tema número 1, que é falar sobre dor, e aí você tem um material aí, vai acompanhando o material e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse primeiro tema nosso aí, que é o tema da dor, tá? Bom, primeiro tem uma definição recente da IASP de 2020, que ela também foi recentemente também publicada, traduzida para o português, que fala que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tessidual real ou potencial. Tem muita informação aí nessa definição do que é dor. Primeiro ele coloca que dor é uma experiência, né? Então, uma experiência. E como experiência, ela pode ser muito individualizada ou muito individual, né? Então, parte de um princípio da individualidade, parte do princípio da experiência de cada pessoa em relação a determinada situação, tá? Então, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, tá? Então, aí contempla tanto a parte sensitiva mais a parte emocional, né? Leva em consideração o contexto bio-psico, né? Quando fala do emocional e também mais um pouquinho para frente do social, tá? E essa experiência sensitiva e emocional desagradável, ela está associada ou ela é semelhante àquela associada, né? Então, isso aqui fala muito da memória de dor, né? Da memória de dor, tá? Então, é algo que pode estar só de perceber que aquela situação que ele já conhece e gera dor pode gerar essa experiência sensitiva e emocional desagradável, né? Então, ela está associada diretamente ou associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tessidual real ou, mais uma vez, ó, potencial, tá? Só pelo fato de o indivíduo perceber uma ameaça, mesmo não sendo uma ameaça, sendo uma potencial ameaça, isso vai gerar na pessoa a dor, né? Então, essa é a definição mais atual em relação ao que é dor, tá? É da IAFP de 2020. E aí, ele coloca mais cinco observações também importantes em relação à dor. Primeiro que dor e noaccepção são fenômenos diferentes. A gente vai falar um pouquinho, um pouquinho mais na frente, qual a diferença de dor e noaccepção. A dor, ela não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos, né? Os noaceptores são justamente neurônios, né? São os receptores específicos para captar o estímulo doloroso, né? A dor não é só isso. Não é só a captação, a transdução, que a gente vai falar dos aspectos, dos processos neurofisiológicos da dor, né? Ele é mais do que isso, tá? Dor e noaccepção, então, são fenômenos diferentes. Segundo, através de suas experiências, das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. É aquilo que eu falei, né? Da memória, né? E aí, traz uma memória dolorosa, que vai falar muito sobre a experiência que esse sujeito tem com a dor. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor, ela deve ser respeitado, né? Então, nunca deve ser negligenciado o fato do sujeito dizer que está sentindo dor, né? Quarto, embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e um bem-estar social e psicológico, né? Quando ela cronifica, né? Quando ela passa do tempo de cicatrização, quando ela perde esse real papel de proteger, de função protetora, né? Uma adaptação, uma situação mal adaptativa, tá? E por último, a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou de um animal sentir dor, né? Isso é muito característico, por exemplo, no ambiente de uma unidade necessária de terapia intensiva, né? Então, com o sujeito, com a expressão facial, ele está dizendo, sem verbalizar, ele está dizendo que aquela situação está gerando para ele dor, beleza? Então, isso é um conceito moderno da dor e é associado, e esse conceito vem associado a essas cinco características aí extremamente importantes, tá? E aí a gente vai fazer rapidamente, vai comentar rapidamente, um esquema resumido sobre os processos neurofisiológicos da dor. O primeiro processo é o chamado de transdução, tá? Ele é o chamado processo de transdução. O que é esse processo de transdução? É justamente o processo de detecção pelos nossos setores, nossos setores. Então, é detectar esse estímulo doloroso por meio desses receptores que estão localizados na pele, músculos, articulações ou vísceras, receptores específicos chamados de nossos receptores, que vão ser ativados por estímulos que podem ser estímulos mecânicos, tá? Então, estímulos mecânicos, estímulos térmicos e estímulos químicos, tá? Então, esses estímulos dolorosos vão ser captados, detectados por receptores específicos da pele para essa função, que é o chamado nosso receptor. Isso é nosso excepção. E lembra, a gente falou anteriormente, dor é diferente de nosso excepção, tá? Isso é um conceito extremamente importante. Dor e nossa excepção são duas coisas completamente diferentes. Depois de detectado esse estímulo, esse estímulo, ele é conduzido. Então, o próximo processo é a condução, né? E essa condução, esses sinais elétricos da dor, eles são transmitidos por fibras nervosas periféricas e, basicamente, por duas fibras nervosas periféricas. As fibras, e aí também são características importantes também, ó, as fibras A delta e as fibras C, tá? E cada uma dessas fibras, elas vão transmitir um estímulo diferente ou em uma velocidade diferente, porque essas fibras têm características diferentes, né? Fibras mais mielinizadas, em que a velocidade da condução é maior e fibras não mielinizadas ou pouco mielinizadas, em que a condução desse estímulo, ela é menor. Então, a gente vai falar muito pra frente, em outros temas, ao papel que a bainha de mielina tem nos nervos periféricos para conduzir mielina, para conduzir o estímulo doloroso, os estímulos, né? Captados por receptores, né? Então, quanto mais, não só captados, os estímulos em geral no sistema nervoso periférico central, esses nervos, eles precisam estar mielinizados para que essa condução seja mais rápida. Então, essas fibras A delta e as fibras C, elas têm características diferentes. Por exemplo, a fibra A delta, ela é responsável por uma transmissão mais rápida, né? Então, ela é... se ela tem uma rapidez na transmissão do impulso, ela tem mais a ver com uma dor mais aguda, né? Então, as fibras A delta tem mais a ver com uma dor mais aguda. Enquanto que as fibras C, elas são mais lentas e elas são responsáveis por transmissão da dor crônica, tá? Isso é muito importante e, de vez em quando, aparece sim em concurso falando sobre essa questão, então, ficar bem ligado em relação a isso aí, tá? Depois, então, de captado, detectado esse estímulo, ele vai ser conduzido por esses dois tipos de fibras e aí ele vai também passar por um terceiro processo, que é um processo extremamente importante, que é um processo de modulação, tá? Então, essa dor, ela vai ser, esse sinal da dor, ele vai ser processado e modificado pelo sistema nervoso central. Então, ele pode ser modificado a nível medular, tá? Ou em níveis mais altos lá no córtex cerebral. E aí, é importante o seguinte, que pacientes com dor crônica, eles podem apresentar uma redução justamente nas atividades inibitórias naturais do sistema nervoso central. Então, esse estímulo que ele é detectado, conduzido, ele é modulado na medula espinhal ou em centros mais superiores, tanto por estímulos inibitórios, quanto por estímulos excitatórios. E é justamente a função é isso, modular a intensidade da dor, né? Pra que não haja um excesso aí de estímulo doloroso. O que acontece com os pacientes com dor crônica é que esse processo aí, esse terceiro processo de modulação, ele tá comprometido, né? Então, há uma maior sensibilidade à dor e uma menor capacidade de modulação que esse paciente com dor crônica tem, né? Devido a mudanças neuroplásticas do sistema nervoso central. E essas mudanças, elas podem levar a uma maior intensidade da dor percebida e uma menor eficácia dos tratamentos analgésicos. Então, a ideia, né? Do tratamento medicamentoso, através dos analgésicos, anti-inflamatórios, não esteroidais ou de corticoides, é trabalhar em cima do processo inflamatório que tem como um sinal flogístico do processo inflamatório a dor, né? E a dor crônica, por uma alteração nessa modulação, impede, deixa o sujeito mais sensível, a intensidade da dor é maior, da dor percebida ela é maior e uma menor eficácia dos tratamentos analgésicos, tá? Depois tem a questão da sensibilização periférica e central, eu vou pular isso daqui pra gente fechar esses mecanismos aqui, que é por último, que é o quarto e último, que é o da percepção. Então, esse mecanismo de percepção da dor, ele ocorre justamente quando os sinais modulados, né? Que foram modulados na medula ou lá em centros mais altos, mais acima, né? Eles são processados e interpretados pelo córtex cerebral. Então, o que a gente diz assim, que quem vai interpretar se aquele estímulo é doloroso ou não, é o cérebro. E ele recebe influências de várias outros sistemas, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Então, essa percepção, quem determina, quem finaliza todo esse processo é o córtex cerebral, tá? Obviamente, esse córtex cerebral, pra ele tomar essa decisão, ele vai ser influenciado por outros fatores, né? Então, isso também deve ser levado em consideração. E esses fatores fatores que influenciam, pode ser fatores emocionais, fatores culturais e cognitivos, que pode levar o sujeito a uma variabilidade na experiência de dor muito grande entre os indivíduos, né? Fatores culturais, por exemplo, existem tribos em que o sujeito passa por um processo de adolescência pra vida adulta. isso é, existe um ritual e esse ritual, ele tá envolvido com uma, culturalmente, né? Envolvido com uma série de fatores, o sujeito por esses, por essas fatores culturais, há uma modulação maior e o sujeito durante aquele, é, daquele ritual, ele deveria sentir dor e ele não sente dor. Então, esses são fatores culturais. fatores emocionais, e aí pode tanto fazer com que o sujeito perceba uma dor mais intensa ou uma dor menos intensa. Tanto module a dor por uma intensidade maior ou por uma intensidade menor, né? Esses fatores podem, é, ajudar ou atrapalhar, vamos dizer assim. Beleza? Então, é, voltando aí na página 1 da nossa postula aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essa, é, do terceiro processo de modulação e a sensibilização periférica e a sensibilização central, tá? Sensibilização periférica e a sensibilização central. Ambos são processos neuroplásticos, né? São processos de alteração no sistema nervoso central ou periférico, é, que são responsáveis pela manutenção da dor crônica, né? Então, tanto, 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 tanto a sensibilização periférica quanto a central, ela é responsável pela sensibilização periférica, é, pela manutenção da dor crônica. A sensibilização periférica, ela vai ocorrer quando os nossos setores, lá, né, os receptores que captam a dor, então os nossos receptores, eles estão, eles se tornam mais sensíveis a estímulos dolorosos após uma lesão ou uma inflamação tessidual. Essa sensibilidade maior está relacionado, pode estar relacionado ao aumento da liberação de neurotransmissores excitatórios, pode estar relacionado como, por exemplo, aí a substância P, é uma, é um, né, um neurotransmissor excitatório importante, né, existe alguns estudos que mostram que pacientes com fibromialgia têm um nível de substância P na medula maior do que indivíduos saudáveis, não portadores da doença, né, é um substância, é um neurotransmissor excitatório, então o processo de modulação, ele fica comprometido, então o paciente fica mais sensível ao processo doloroso. Uma redução na, na atividade de neurotransmissores inibitórios, né, que a modulação, lembra, que é o terceiro processo aqui, ó, vou voltar um pouquinho rapidinho aqui, ó, terceiro processo, ó, da modulação, ele tanto tem, tem relação com, com a excitação, quanto também com a inibição. Então, a sensibilização periférica, eu posso ter um aumento de, de neurotransmissores excitatórios e uma inibição, uma redução da atividade de neurotransmissores inibitórios, e aí, como exemplo desses, é, neurotransmissores inibitórios, a serotonina, serotonina. Isso aqui é muito importante também quando a gente for falar de tratamento medicamentoso na dor do tipo nociplástica, que tem muito a ver com a sensibilização periférica e central. Guarda isso daí, então a serotonina, ele é um inibidor, ele é um neurotransmissor inibitório da dor, né, é um neurotransmissor importante no processo de inibição da dor. Já a sensibilização central, o que a gente tem aí é uma maior atividade dos neurônios no trato espinotalâmico, que é um principal transmissor da dor do sistema nervoso central. Então, você tem aí uma, o que a gente pode chamar aí de facilitação por meio do trato espinotalâmico, a facilitação na transmissão da dor. Então, à medida que o paciente vai também sentindo dor durante muito tempo, ele tende a aumentar essa facilitação. É como se ele aprendesse, como se é interpretado como algo potencialmente perigoso e gerando no sujeito, no indivíduo a dor. Além da atividade maior desses neurônios, né, de facilitação de transmissão no trato espinotalâmico, você também tem uma redução dos mecanismos inibitórios naturais do sistema nervoso central em níveis mais altos, né, muito parecidos com a sensibilização periférica, mas a nível central, por isso chamado de sensibilização central. Isso pode resultar numa intensidade de dor maior percebida pelo sujeito, uma maior área de dor referida, né, então o sujeito pode ter uma dor localizada e ainda dores irradiadas, uma área maior de estímulo de dor, né, por conta da sensibilização central e, obviamente, uma menor eficácia dos tratamentos analgésicos que podem ser utilizados. Tanto a sensibilização periférica quanto a central, elas podem estar associadas. Então, a gente pode ter aí, é, tanto a associação, né, tanto da sensibilização periférica e da sensibilização central, obviamente, dificultando ainda mais a, o tratamento dessa, dessa condição. Existem vários tipos de dor, né, que podem ser classificadas de diferentes maneiras. Algumas das principais, é, classificações da, é, da dor. Primeiro, a mais comum, né, e a mais fácil, né, é a duração, onde a dor, ela pode ser classificada como uma dor aguda ou crônica, né, a dor aguda, normalmente, é de curta duração e é causada por lesões recentes ou inflamação, enquanto que a dor crônica, ela é persistente, pode durar semana, meses ou anos. Normalmente, o marco temporal aí, que se utiliza, normalmente, pra classificar, diferenciar uma dor aguda de uma dor crônica, é o tempo de três meses, né. Então, a passou de três meses é uma dor crônica, antes de três meses é uma dor aguda, tá. É por que três meses? Porque, normalmente, o processo de cicatrização, né, tanto da lesão muscular, dos ligamentos, dos tendões, do osso, normalmente, é em torno de três meses. Passou disso, o processo, o tempo de cicatrização é maior do que três meses, algo que já está errado, então, entende que a dor, ela, esse processo aí se cronificou. Um outro fator de classificação da dor, né, é a causa. Então, a dor, ela pode ter uma causa de origem nociceptiva, que é causada por estímulos nociceptores, dos nociceptores. Neuropática, que aí é danos no sistema nervoso, aí, tanto periférico quanto central, e nociceplástica. Vamos colocar aqui, ó, isso aqui é muito importante, causa ou tipo de dor, né. É importante, na avaliação, o fisioterapeuta classificar quanto ao tipo, né, se ele está adiante de uma dor nociceptiva, que tem uma relação direta com a lesão, né, tem uma relação direta com a estímulos de receptores de dor, ou uma dor neuropática, já é uma dor de origem do sistema nervoso, do sistema neural quanto do sistema nervoso periférico, e de uma dor nociplástica, que aí é uma dor mais de origem central, de mecanismos centrais. Obviamente, você pode ter uma associação de uma dor nociceptiva com neuropática, uma dor nociceptiva com nociplástica, você pode ter aí o que a gente chama de causa mista, ou de tipo misto, tá, normalmente é isso que acontece. O que a gente também fala, né, que é correto dizer, né, que quando eu estou diante de uma dor, eu estou diante de uma dor, quando eu vou classificar, de provável, tá, porque a gente não sabe se ela realmente, ela é totalmente nociceptiva, totalmente nociplástica, então, uma dor de provável origem nociceptiva neuropática, ou de tipo, né, nociceptiva neuropática, ou nociplástica. Um outro fator importante de classificação da dor é a localização, né, se eu tenho uma dor de cabeça, uma dor lombar, uma dor abdominal, né, então a localização vai me ajudar a classificar a localização da dor. Um outro fator importante é a intensidade. A intensidade também é um outro fator importante, né, que vai me ajudar a classificar se essa dor é uma dor leve, ou uma dor moderada, ou uma dor grave. Então, eu posso classificar essa dor quanto à intensidade. Eu posso classificar também essa dor quanto ao mecanismo de transmissão. O que isso quer dizer? Eu posso estar diante de uma dor nociceptiva somática, é uma dor causada por lesão em tecido mole, em osso, né, ou seja, músculo, ligamento, osso, ou eu posso ter uma dor nociceptiva visceral, que é uma dor de origem visceral nos órgãos internos, tá, então, uma dor de transmissão, de mecanismo de transmissão nociceptiva somático ou visceral, vou colocar aqui, somático ou visceral. E existem outras classificações também, que é a dor pós-operatória, que é a dor neuropática central, né, essa eu não aceito muito, não, porque a dor neuropática central é uma dor neuropática, né, a dor, quando ele fala de dor neuropática central, é que é a dor de origem no sistema nervoso central, um AVC, por exemplo, uma dor pós-AVC, né, uma dor pós-doença de Parkinson, que pode acontecer. Isso é uma dor neuropática, que afeta o sistema nervoso central, né, que afeta o sistema nervoso de origem central. Uma dor fantasma, pós-amputação, a presença de uma dor fantasma, então existem outros tipos de classificação. O que é muito importante pra gente é a classificação quanto à causa ou tipo de dor, como eu falei, né, que é o primeiro, que é a dor nociceptiva. Agora vamos comentar um pouquinho mais sobre cada uma dessas dores. Como eu disse, é uma dor que tem origem lá nos receptores de dor, né, nos nociceptores, né. Quando o estímulo nocivo é detectado pelos nociceptores, ele é transmitido pro sistema nervoso central através de fibras aferentes. Então, o que chega ao sistema nervoso central, então eu tenho aqui o sistema nervoso central, né, medula, e áreas mais centrais, áreas mais acima da medula, né. Então ele é captado por um receptor aqui, por um nociceptor. Esse estímulo chega pelo corno posterior da medula espinhal, faz sinapse naquela região, ele sobe ou ele cruza, o caminho é esse. Quando ele entra pela raiz dorsal do nervo espinhal, aqui é chamado de nervo aferente. A resposta que vem desse estímulo, ou de qualquer outro estímulo, mas que sai do sistema nervoso central pra periferia, é chamado de eferência, ou nervo, ou quem conduz, né, o nervo eferente. Então, o estímulo, ele é transmitido ao sistema nervoso central através de fibras nervosas aferentes que conduzem o sinal pra medula espinhal, né, como eu disse, entra pelo corno posterior da medula espinhal e em seguida pro cérebro, onde a dor, ela é percebida lá pro córtex cerebral, né, onde ele é percebido, onde termina todo o processo, como a gente já falou anteriormente. Exemplos de dor nociceptiva. Dor muscular causada por exercício intenso, dor nas articulações causadas por artrite, né, inflamações, dor causada por uma fratura, osteoporose, tumor, uma dor de cabeça causada por tensão muscular, enxaqueca, sinusite, então, dor de origem nociceptiva, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro. O segundo é a dor neuropática. Mas aí eu pulei uma coisa importante aqui, eu vou voltar. Essa dor, o tratamento da dor nociceptiva faz sentido, é o uso de analgésicos, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né, é, diplopenaco, esses anti-inflamatórios que não são corticoides, só por isso não esteroidais. Os opióides, relaxante muscular, né, além da fisioterapia no geral, né, e terapias complementares como a acupuntura, meditação, etc. O tratamento também pode incluir o tratamento da causa subjacente da dor, como a correção da lesão ou da inflamação. Ou, na dor nociceptiva, a gente tem a definição da causa, né, então, o tratamento passa pela correção dessa, desse problema inicial que causou isso tudo, tá? Então, na dor nociceptiva, faz sentido eu usar anti-inflamatório. A gente vai ver que na dor nociplástica não faz nenhum sentido o uso do anti-inflamatório, tá? Na dor neuropática, como eu disse, é uma lesão ou disfunção no sistema nervoso, tanto periférico quanto central, né, tanto de nervos periféricos, medula espinhal e córtex cerebral. Os sinais dados de dor, eles são transmitidos de forma anormal por esses nervos lesionados, e aí, a característica dessa dor, a dor tá associada a características importantes, do tipo ardência, do tipo formigamento, né, parestesias, Então, você tem, é, associação dessas alterações sensoriais também, né, parestesias, formigamento, é, choque elétrico, descrição do paciente, é como se eu estivesse sentindo um choque, né, uma sensibilidade muito aumentada na região, isso caracteriza uma lesão neuropática. Os exemplos de dor neuropática, a neurologia do trigêmeo, a síndrome do túnel do carpo, né, que tem como, é, lesão aí, o nervo mediano, né, cai bastante, em concurso público, né, então, é, lesão do nervo mediano, síndrome do túnel do carpo, e uma dor central, é, é, por exemplo, na lesão da medula espinhal, né, nos AVCs, né, na esclerose múltipla, nas lesões cerebrais traumáticas, então, uma dor de origem central é classificada também como uma dor neuropática. E aí, para o tratamento dessa dor neuropática, analgésicos fazem sentido também, fazem sentido anticonvulsivante, e aí que é o grande diferencial dessa dor neuropática, os anticonvulsivantes. Qual que é a ideia do anticonvulsivante? É a anticonvulsão, né, diminuir a convulsão. O que é a convulsão? É quando a gente fala de convulsão, que é um excesso de atividade do sistema nervoso central, do cérebro, né, a pessoa tem, como se fosse um curto-circuito, ele está em um estímulo exagerado, aí ele entra em convulsão, tá, Então, essa, quando ele faz o uso do anticonvulsivante, é para diminuir a atividade do sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma lesão no sistema nervoso, periférico ou central, eu quero diminuir essa dor, eu diminuo a atividade, a excitação desse sistema. Então, por isso faz sentido o uso dos anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes, bem conhecido, é a gabapentina, a pregabalina, são anticonvulsivantes que normalmente se fazem uso na prescrição dessa dor de origem neuropática. E aí você tem, né, o não farmacológico, a acupuntura, a estimulação elétrica transcutânea através do TEM, né. É importante lembrar também que a dor neuropática, ela pode ser complexa e muitas vezes requer abordagens multifacetadas, multidimensionais, né, envolvendo o tratamento da causa subjacente. E aí abordagem também de fatores cológicos e sociais que possam estar associadas à cronificação dessa dor. Ela tem uma grande chance de cronificar, né, e muito associada a fatores que vão alterar a modulação da intensidade da dor, fatores emocionais, fatores psicológicos. Por isso que o tratamento, eu coloquei lá e eu pulei de propósito, são os antidepressivos tricíclicos. Então, o uso dos antidepressivos ansiolíticos também são importantes para o tratamento em um determinado momento, principalmente quando há uma cronificação, uma certa resistência ao tratamento só com analgésicos e anti-inflamatórios, o uso desses antidepressivos ansiolíticos tem o seu papel também, tá. E o terceiro e último tipo de dor ou causa de dor é a nociplástica. A nociplástica, como a gente já comentou anteriormente, ela é uma dor, é um tipo de dor crônica que envolve uma lesão, uma inflamação tessidual óbvia, que não envolve a ausência de uma lesão, uma inflamação tessidual óbvia, que justificaria essa dor experimentada pelo paciente. Normalmente a dor, ela não tem uma relação direta com a lesão, ela é uma dor, de certa forma, inexplicável. O paciente sente uma dor com uma intensidade maior do que ele deveria sentir. Então, normalmente está associada a fatores, a presença de fatores emocionais, fatores psicológicos, fatores sociais. A dor, ela é mal compreendida e muitas vezes é difícil de ser diagnosticada, pois não há uma causa subjacente, evidente à dor. É bom lembrar que, como aquela questão do fato da dor poder ser mista, e além do fato também de uma dor nociceptiva ou uma dor neuropática, com o tempo se transformar em uma dor nociplástica, uma dor que vai cronificar. A dor nociplástica, ela pode ser acompanhada por outros sintomas, como sensibilidade aumentada, fadiga, problemas de sono e alterações de humor. Aí, o tratamento dessa dor nociplástica envolve também o uso de antidepressivos, anticonvulsivantes, opióides, além de terapias não farmacológicas, como a fisioterapia e, no caso, o exercício. O acompanhamento psicológico e as evidências mostram um resultado bem interessante da TCC, a terapia cognitivo-comportamental, um tipo de abordagem psicoterápica utilizada. E os estudos têm mostrado resultados bem melhores com o uso da terapia cognitivo-comportamental em determinadas situações também o acompanhamento da terapia ocupacional. Então, o importante que eu coloquei aqui, a dor, esses três tipos de dor, elas podem coexistir em um mesmo indivíduo. Isso é porque cada tipo de dor é causada por diferentes mecanismos e sistemas no corpo. E muitas vezes, eles podem se sobrepor ou interagir de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma lesão no nervo que vai causar que tipo de dor? Uma dor neuropática. Mas também ela pode sentir uma dor noceptiva na mesma região, devido à inflamação ou lesão tessidual associada à lesão nervosa. O trauma pode ter ocasionado uma lesão nervosa e uma lesão também noceptiva somática. Comprometendo também, lesionando também, além da estrutura periférica, da estrutura nervosa à estrutura também de tecidos moles, músculos, ligamentos, pendões e etc. A dor nociplástica, ela pode ser desencadeada ou agravada por fatores psicológicos, como ansiedade e depressão, que também pode afetar a experiência de dor em outras formas. As crenças, as alterações cognitivas que a gente fala, a catastrofização, a cinesiofobia, todos esses fatores que podem ajudar a cronificar uma dor que começou de origem noceptiva ou neuropática e transformou-se em uma dor nociplástica. Quanto mais envolvidos esses tipos de dores estão, mais complexo vai ser tanto o diagnóstico quanto o tratamento dessa dor. Beleza? Em relação à avaliação do paciente com dor, existem várias escalas aí de avaliação do paciente com dor e o que é mais importante a gente vai falar aí, né? Que é a primeira, é aquela primeira lá de cima, é a escala numérica. Então, essa mais tradicional, mais usada, de 0 a 10, 0. Sem dor, 10. da pior dor possível. E aí pode ter algumas classificações, do tipo dor leve, moderada, intensa. Lembra? Uma classificação que fala muito da intensidade da dor, né? Então, uma dor leve, ela seria uma dor de 1 até 3, uma dor moderada de 4 até 6, uma dor intensa de 7 até 10. E tem vários outros tipos de classificação. mas é basicamente isso, eu posso usar a escala numérica para avaliar a dor, né? A segunda escala é a escala visual analógica, a famosa EVA, né? A escala visual analógica, ela diferencia da dor da escala numérica, porque você não, a EVA você não utiliza números, você utiliza distância. Então, de 0 até 10, você marca aqui, está mais ou menos aqui, ó, meio aqui, né? Então, aí você vai medir o quanto tem essa distância aqui em centímetros e vai determinar qual o valor dessa escala. A EVA é uma escala visual analógica. A outra escala, a escala, a outras escalas é a escala verbal descritiva, então, verbal descritiva, né? Então, escala verbal e, por último, a escala de faces, né? A escala de faces em que o sujeito vai, é uma série de rostos com diferentes expressões que vão desde a ausência de dor, ó, o sujeitinho bem feliz aqui, até uma dor bem intensa, né? E cada face dessa tem também uma relação com o número, com a escala numérica, né? Então, a ausência de dor com aquela face bem sorridente, 0, aquela bem triste, a mais triste possível, é 10, tá? Então, é uma forma da gente avaliar a dor. O que a gente está buscando aqui, lembre-se que é mais em relação ao que a gente vê aparecendo aí nos concursos públicos, né? Obviamente, não está aprofundando aqui, não é um estudo mais aprofundado da dor, né? Então, a gente está falando da avaliação das escalas aí. Bom, as escalas para avaliação de dor neuropática, então, escalas para avaliação de dor neuropática, também é um assunto importante. Tem algumas escalas que aparecem mais do que outras, tem escalas que podem vir aparecer mais do que outras, eu vou chamar a atenção um pouquinho aqui. Sem dúvida nenhuma, as duas primeiras são as mais importantes aí. A primeira é a DN4, tá? Essa escala DN4 é uma escala curta que vai incluir 10 perguntas das quais 4 são específicas para dor neuropática, tá? E a pontuação maior ou igual a 4 indica presença de dor neuropática. Essa informação também é importante. Então, a DN4 é uma escala para avaliação de dor neuropática e o valor maior ou igual a 4 já indica uma dor de origem neuropática, tá? Às vezes pode aparecer uma questão desse tipo. Outro estilo, outra escala também que eu falei que é bem importante é a LANCE, tá? É a LANCE, é uma escala que inclui 5 perguntas sobre a presença de sintomas e sinais de dor neuropática como, lembra que eu falei anteriormente, queimação, formigamento, dormente, sensibilidade, aumentada a luz ou toque, né? Aí, antes que eu me esqueça, tem dois termos aqui, vou fazer uma observação importante que é a hiperalgesia, então é a sensibilidade aumentada a um estímulo doloroso e alodinia ou alodínia que é a presença de dor frente a um estímulo não doloroso. Essa é a diferença de hiperalgesia e alodinia ou alodínia, tá? A hiperalgesia tem a ver com excesso de dor com estímulo doloroso e alodinia sem estímulo doloroso. As outras duas não tão importantes como essas duas primeiras é a NDK DQ desculpa questionário de dor neuropática e a escala de classificação de dor neuropática que é a N P P E S tá? Então as duas escalas menos importantes e as duas escalas mais importantes desse desse assunto tá? Com relação ao tratamento a gente já falou bastante aqui sobre a diferenciação do que faz sentido o tratamento medicamentoso de um paciente com um tipo de dor então por isso na avaliação é importante você classificar qual o tipo de dor né? Então o tratamento envolve analgésicos não opióides analgésicos opióides anti-inflamatórios antidepressivos a mitriptilina do loxetina você vê pacientes fazendo uso desse tipo de medicação são antidepressivos a pregabalina gabapentina gabapentina como eu falei é anticonvulsivante corticoide como a predinizona né? São indicadores importantes são indicados né? para dores inflamatórias por exemplo a dor de origem relacionada com doenças reumatológicas do tipo artrite reumatóide e lúpus é uma dor noaceptiva né? que pode cronificar pode ter um componente nociplástico e pode cronificar e pode perder alterar a percepção da dor em função de fatores cognitivos emocionais e sociais lembra que isso é importante também relaxantes musculares né? o mais conhecido a ciclobenzaprina e analgésicos locais tópicos como a lidocaína por exemplo indicado para dores agudas né? como dor como a dor pós-operatória tá? então a gente tem aí o tratamento medicamentoso e desse tratamento medicamentoso é importante a gente entender o que faz sentido para um determinado tipo de dor ou não tá? e o nosso tratamento né? o tratamento fisioterapêutico esse tratamento fisioterapêutico mais uma vez ele passa por uma avaliação né? e dentro da avaliação né? além da a de utilizar todas as ferramentas e questionários para entender a intensidade localização duração frequência e qualidade da dor é importante a gente classificar essa dor né? que a classificação da dor a identificação do tipo de dor vai determinar muito é o tratamento que a gente vai utilizar tá? então avaliação da dor um carro-chefe do tratamento é a educação a educação do paciente a educação em neurociências da dor né? pode educar o paciente para o paciente entender um pouquinho mais sobre a natureza da dor explicar os mecanismos fisiológicos e psicológicos que estão envolvidos na dor que dor e no acepção são duas coisas diferentes que não existe uma relação direta entre tamanho da lesão ou gravidade da lesão com a intensidade da dor o fisioterapeuta também pode ajudar a entender uma resposta adaptativa e protetora do corpo e que a dor crônica ela pode ser influenciada por fatores emocionais e cognitivos né? isso faz parte do processo educativo do paciente outra coisa é o exercício é o outro carro-chefe também no tratamento do paciente com dor né? e dor crônica principalmente é o exercício o exercício ele é importante para reduzir a dor para melhorar a função para melhorar o processo inflamatório numa dor mais aguda para trabalhar as questões emocionais depressão ansiedade que ajudam a cronificar a dor que ajudam a desregular o processo de percepção dessa dor existem estudos revisões temáticas e meta-análise importantes mostrando que o exercício físico regular e aí é importante eu vou até colocar aqui o exercício físico regular ele tem um efeito tão bom quanto o uso da medicação numa depressão que a gente chama de depressão menor ou num quadro de ansiedade em quadros de saúde mental menos graves problemas de sono está muito relacionado dor crônica está muito relacionado com fadiga com problema de sono o exercício também ajuda nisso também só que é importante a gente lembrar que o exercício o tipo e a intensidade dos exercícios devem ser adaptados às necessidades individuais de cada paciente e também tem aquela coisa de respeitar a preferência do paciente então qual que é o exercício melhor para trabalhar um paciente com dor crônica por exemplo é aquele exercício que o paciente vai realizar é o exercício que o paciente vai fazer esse exercício que é o bom existem evidências que mostram que o exercício faz bem até o tipo intensidade do exercício qual é o melhor qual que sobressai ainda existe um limbo na literatura a respeito disso faz parte também do tratamento a terapia manual então a terapia manual também faz parte quando a gente está falando de pacientes com dor crônica a terapia manual deve obrigatoriamente porque as evidências mostram que os resultados são melhores associar mais uma vez ao exercício a eletroterapia se for o caso o uso do tênis o uso do ultrassom o uso do laser com objetivos de controle da dor tênis laser ultrassom laser terapia as modalidades de termoterapia e crioterapia também podem ser utilizadas como recursos eletrofísicos ou eletrofísicos para o tratamento da dor e o fisioterapeuta também pode ter um papel não substituir o psicólogo mas pode ter um papel também no gerenciamento do estresse né então ele pode ajudar a gerenciar o estresse aí já que a gente viu que tem uma relação importante aí do estresse com com a cronificação com a alteração na percepção e na modulação da intensidade da dor certo como a gente sempre vai fazer no final de cada uma dessas nossas aulas e a gente está na primeira ainda né algumas questões que a gente a partir dessa aula a partir da lida do material você vai sem olhar no material sem pegar o material para olhar você vai responder essas questões que estão aí são dez questões qual a definição de dor como que as pessoas aprendem o conceito de dor o que é nossa acepção e como ela se relaciona com a dor como ocorre a percepção da dor no cérebro quais os fatores podem influenciar a percepção da dor quais são os efeitos adversos que a dor pode ter na função e no bem-estar social e psicológico quais são os principais tipos de dor e como eles podem ser classificados o que é dor aguda e como ela difere da dor crônica o que é o questionário de dor neuropática o NDQ e como funciona a pontuação desse questionário de dor neuropática então tentar responder essas questões a partir da aula do que a gente falou com as suas próprias palavras essa é uma técnica extremamente eficiente para a retenção do material lembrar que você precisa grifar o material a sua postila seja ela na sua mídia no computador ou impresso você precisa grifar o seu material com verde vermelho amarelo para que você faça a revisão de 24 horas de 7 dias e 30 dias e marque lá como feito na sua planilha de estudos são todas essas ferramentas que em conjunto vão fazer a diferença para você no seu estudo beleza então dá uma pausa no vídeo copia essas questões que não tem no material e tente responder cada uma dessas questões com as suas próprias palavras não entendeu volta aí sim não conseguiu volta no material e tenta responder olhando o material depois você vai revisar isso 24 horas 7 dias e 30 dias depois beleza galera então vamos lá foco no estudo e até o próximo tema